Nesta semana uma ocorrência chamou a atenção aqui no Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia que foi um acidente envolvendo duas crianças lá no Parque do Cerrado. Como que foi essa ocorrência aí, João? Sim, houve uma queda, né? A gente fala queda de nível, mas um muro veio em cima de duas crianças. A guarnição foi acionada para o local. No deslocamento acabou encontrando provavelmente algum familiar com ele já dentro do veículo. Havia duas crianças com fratura exposta na região do membro inferior. E a outra também é uma possível outra fratura na outra perna. A guarnição pegou os jovens ali, colocou na viatura, fez a mobilização, fez o procedimento conforme o protocolo e encaminhou para o hospital pela gravidade do fato o mais rápido possível. Essa questão de muros aí é algo que deve ser muito bem cuidado pelos pais. Exatamente, ainda mais em certos tipos de locais, ainda mais essa chuva aíada que está acontecendo. O muro fica meio instável, morlhado, úmido. E a criançada acaba subindo lá e a gente pede, não faça isso. Pode vir a cair. Importante também, João, nesse tipo de ocorrência, aguardar a equipe do Corpo de Bombeiros, que é especializada nesse tipo de socorro. Exatamente. Eu sei do ocorrido, os pais ficam desesperados pela situação, né? Mas a gente orienta que faça a solicitação do Corpo de Bombeiros e aguarde. E o mais rápido possível a gente vai até o local e faça o procedimento correto. Porque, às vezes, uma fratura como essa exposta pode agravar muito, né? Dependendo do que movimenta, como movimenta. Então, a gente pede que faça o orçanamento o mais rápido possível, que a gente vai até o local e faça o procedimento correto. Logicamente, desde o orçanamento até chegar até o local da ocorrência, é bem rápido. Com certeza. A gente tenta prezar o mais rápido possível. Muitas das vezes está em outra ocorrência, sim, mas a gente tenta priorizar as ocorrências de mais gravidades e atentar o tempo, né? O tempo-resposta da gente é bem mais rápido. Nessa semana também tivemos a captura de um animal, não foi isso? Isso. A gente teve um gambazinho, acho que estava numa lixeira de frente de uma lanchonete. Aí o senhor acabou sonando a guarnição. Mas coisa simples. Foi lá, fez a captura e soltou no seu habitat natural. A gente sempre fala que nesse período chuvoso é comum isso acontecer. Exatamente. Está nesse tempo chuvoso, agora úmido. Daí os animais procuram abrigos, procuram lugares mais quentes, melhores. Então, eles saem do seu habitat e vão em lugares inusitados que a gente nem imagina. Então, qualquer tipo de eventualidade, a sociedade pode entrar em contato? Com toda certeza. A gente está aqui 24 horas à disposição da sociedade. Da sociedade, todo dia tem uma equipe e precisar da gente só ligar no nosso telefone nacional, 193, ou o nosso telefone funcional, que é o Gravem, 999-948241. Esse aí está junto com a guarnição, 24 horas. Qualquer momento ligar a gente vai estar à disposição. Obrigado. Obrigado.